Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos o livro de artes e o livro de português. Vamos começar no livro de artes. Vocês irão abrir na página 36. Nós vamos pular a página 35 para fazer em um outro momento e vamos fazer a página 36 e a 37. Estávamos falando sobre os costumes indígenas, né? Que a gente até fez na aula passada, quando a gente fez a aula de artes, aliás. A questão da cestaria, né? Que fizemos o trançado de papel. E uma das outras que fazem parte da cultura indígena é a pintura corporal. A gente já viu lá na escola e vocês já devem ter visto imagens também, vídeos de índios que pintam o seu corpo. Isso faz parte da cultura indígena, essa pintura corporal. E aí, vem falando um pouquinho aqui embaixo sobre essa pintura. Os indígenas têm uma maneira própria de se caracterizar para participar de celebrações e rituais diversos. Eles cobrem o corpo com tintas naturais, feita com elementos como janipapo e urucum. Para cada ritual indígena existe uma pintura específica. Então, eles fazem para aqueles rituais, aquelas festas e tudo mais que eles praticam, eles fazem determinadas pinturas no corpo, né? Nós temos aí uma imagem desses índios pintando o corpo do outro e tudo mais. Bem, na página 37 nós temos aí um corpinho, sem nada, sem roupa, sem olho, sem nariz, sem boca. Vocês irão completar esse corpinho, vocês vão fazer um índiozinho, né? Ou uma índiazinha. E aí, vocês vão fazer pintura corporais, né? Igual os índios fazem, aquelas diferentes pinturas. Tia Fran, eu posso usar o quê? Se você tiver tinta, guache na sua casa e quiser usar, fiquem à vontade, tá bom? Só põe uma folha aqui embaixo, ó. Pega uma folhinha, qual que é, e bota aqui embaixo para não manchar a folha de trás. Mas você pode utilizar tinta também, se você tiver em casa. Se não, você pode utilizar canetinha, giz de cera, lápis de cor, o que você tiver e o que você quiser para fazer essa pintura corporal nesse bonequinho, que pode ser índiazinha ou índiozinho, tá bom? Pode completar com olhos, nariz, cabelo, sobrancelha, tudo o que você quiser, ok? E, na atividade de português, vocês irão abrir na página 38, essa aqui. Lembra que na nossa última aula de português, vocês construíram bonecos e bonecas de pano? Então, nessa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho da Emília, a boneca gente. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente. Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía. Não conseguia nada. Emília, 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 Emília. Mas, a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou. Tagarelou a falar, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano. Esperta e atrevida. É uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Para cada história, ela tem um plano. Inventa mil ideias. Não entra pelo cano. Ah, essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Bem, essa Emília está um pouco diferente da Emília que a gente conhece lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas a descrição está aparecendo, né? Emília é uma boneca muito tagarela. Fala e tem cada ideia de mirabolantes, né? Então, qual é o significado de tagareloa falar? Quando eu falo que a pessoa é muito tagarela, é por quê? Porque ela fala muito, né? Ela fala bastante. Você é muito tagarela? Quem você conhece que é tagarela? A canção diz que ela inventa mil ideias e não entra pelo cano. Você sabe me dizer o que é entrar pelo cano? O que quer dizer essa expressão, entrar pelo cano? É se dar mal, né? Quando a pessoa entra pelo cano, ela se deu mal. Você sabe quem foi o criador dessa boneca? Quem criou a boneca Emília? E aí, se você não conhece, pesquisa. Pede para quem estiver aí com você para vocês pesquisarem quem criou a boneca Emília, tá bom? Bem, lá na página 7 do material de apoio, nós temos uma figura de uma boneca Emília. Você vai pintar ela bem colorida e pode usar tecido se você estiver em casa, né? Porque a boneca é feita de pano. Então, se você quiser colar tecidinhos, colar lã no cabelo dela, você pode ficar bem à vontade, fazer uma boneca bem colorida e divertida. Ó, é nessa paginazinha 7, lá no material de apoio, tem uma bonequinha igual a essa. Vocês irão lá, pode destacar ou não, se quiser deixar no livro também, e pintar essa boneca Emília bem colorida. E se quiser utilizar e tiver paninhos, pode colar nela também, tá bom? Bem, na página 40, nós temos aqui algumas atividades a serem feitas. Vou ler o número 1. Ah, essa boneca é uma maravilha. Contorne a palavra maravilha. Você pode contornar ou circular. Nessa frase laranja aí, ele quer que você circule ou contorne a palavra maravilha. Nessa palavra maravilha, tem três perguntinhas para serem respondidas nesses três quadradinhos. A primeira é, quantas letras tem essa palavra? Você vai contar quantas letrinhas tem e registrar. Qual é a primeira letra dessa palavra? A letra inicial, a primeira letra. Qual é a última letra desse nome? A última. Veja as sílabas que formam essa palavra. Maravilha. Quantas sílabas tem essa palavra? A gente pode contar, já que ela está separada no livro, ou bater palma. Maravilha. Vê quantas sílabas tem e registra bem aqui embaixo, o que está perguntando. Número 2. Pinte a primeira e a segunda sílaba da palavra maravilha. Qual é a primeira? Ma. E a segunda? Ra. Você vai pintar ou fazer um X aqui embaixo nessas sílabas. E aí, você vai ver que com a primeira e com a segunda sílaba, a gente forma uma nova palavra. Que palavra é essa? Você vai registrar aqui embaixo. Pintando a primeira e a segunda sílaba da palavra maravilha, você vai formar uma nova palavrinha. Que palavrinha é essa? Você vai colocar aqui embaixo. Tudo bem? E aí, nós temos aqui, na página 41, que é essa página aqui, a palavra maravilha dividida em diferentes quadrinhos coloridos, no qual o roxo é para o M, o A é amarelo, o R é rosa, o V é azul, o I é verde, o L é um laranjinha, ou um coral, o H também é um mais escuro, e o A é amarelo, como eu já havia dito. E aí, vocês vão substituir esses quadradinhos de acordo com a cor, e a letra? Olha, roxinho. O roxinho, você vai colocar que letra? M. O amarelo? O A. E assim, você vai fazer com todos. Por quê? Com a palavra maravilha e as suas letrinhas, você consegue formar novas palavrinhas. Você vai ver todas essas palavrinhas que você pode formar, substituindo a cor pela letrinha. Tudo bem? Pode escrever dentro do quadrinho mesmo, ok? Leia essas palavras. Todas iniciam com a mesma letra. Todas elas. Você vai ler cada uma delas, tá? Vamos treinar a nossa leiturinha aí. Vamos ler devagarzinho, cada um lê suas palavrinhas. E no final, você vai responder. Todas as palavras começam com qual letra? Você vai botar aqui com qual letra começam essas palavrinhas que estão aqui dentro. Tudo bem? Ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Bom final de semana e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.